Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos a um passo a passo bem legal aqui na nossa rena Primeiramente vocês vão estar preenchendo com óculos de ouro A primeira sombra vocês vão estar usando a cor caramelo Finalizado a primeira sombra, agora vocês vão estar trabalhando com a luz Agora a gente vai estar usando aqui o branco, tá? No narizinho dele eu usei a cor goiaba queimada e para a sombra eu estou usando a cor púrpura E para a luz eu vou estar usando a cor branca E no chifrinho dele e patinhas vocês vão estar preenchendo com o sépia E a primeira sombra vocês vão estar usando a cor preta, tá? Para a luz vamos estar trabalhando com o branco No corpinho da nossa rena para finalização eu contornei com marrom No olhinho fiz com preto, tá? E sombra seca no corpinho da nossa rena com marrom E aí gostaram da dica? Já deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa dica Compartilha